Em Governador Valadares, a Polícia Militar trabalha para prender quem atirou 15 vezes, 15 vezes contra um rapaz de 19 anos no bairro Vila dos Montes. Geovane Júnior da Silva é a vítima e morreu na hora. O Roberto Tomaz está de volta ao vivo com as informações deste caso, Roberto. Saulo, esse crime aconteceu na rua Monte Ceí, lá no bairro Vila dos Montes, onde os familiares ouviram apenas os disparos, depois de meia hora do Júnior ter saído, o Geovane Júnior da Silva, de 19 anos, ter saído de casa. Depois de meia hora, ouviram esses barulhos e correram para ver o que havia acontecido. Ao chegar no local, viram o jovem de 19 anos caído no solo e chamaram logo a polícia, que chegou no local, interditou a rua Monte Ceí e já começou a fazer algumas diligências ali mesmo, colhendo informações para tentar encontrar o autor ou os autores, porque nem barulho de automóvel, nem de veículo algum foi ouvido. Portanto, é um mistério ainda na morte desses jovens. Apenas os 15 disparos de arma de fogo, pelo menos 10, segundo a perícia da Polícia Civil, atingiram o corpo desse rapaz de 19 anos. Então, a polícia, através do Disque Denúncia, faz um apelo à comunidade para que possa entrar em contato e dizer se viu alguma coisa, ofertar qualquer detalhe de informação para que eles consigam encontrar o autor ou tentar identificar também a motivação desse crime. E o 181 é a ferramenta disponibilizada onde as pessoas não precisam se identificar nesse crime que chocou também os moradores da rua Monte Ceí, no bairro Monte Azul, na noite de ontem, Saulo.